A Terceira Margem do Rio Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúdio, nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era a sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático. Pequena, mal com a tabunha da polpa. Como para caber justo o remador. Mas teve que ser toda fabricada, escondida poste e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns vinte ou trinta anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas hastes não vaziava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, era a mais próxima do rio, obra de nem quatro de légua. O rio, porém, se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria, nem coitado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou uma tola e trouxa. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar. Mas persistiu, somente alva de pálida. Mascou o beijo e bramou. Se vai, ou se fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou o maço para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temei a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou olhar em mim e me botou a bênção com gesto, me mandando para trás. Diz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré com prida longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia, acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos, se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se furtou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai, a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam, o entanto, de poder também ser pagamento de promessa. Ou que, nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja, a lepra se desertava para outras sinas de existir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias, se dando pelas sete pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava o rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos, assentaram que o mantimento que estivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que, ao menos, se condizia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. Eu mesmo cumpria de trazer para ele, cada dia, um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirado do rio, enquanto que, no alumiado delas, se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com rapadura, broa de pão, caixa de bananas, enxerguei nosso pai, num enfim de uma hora, tão custosa para sobreviver. Só assim, ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei-o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer, e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde estive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitado, sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe, muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os dois soldados. Tudo o que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando uma canoa, sem deixar ninguém se chegar a apega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionavam tirar o retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para a outra banda. Aproava a canoa no brejão, de léguas, que há por entre chuncos e mato, e só ele conhecesse, a palmos, a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. Há as penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou, em si, na verdade. Tiro por mim, que no que queria, e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus sentimentos. O severo que era, de não se entender, de maneira nenhuma, como ele aguentava, de dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis, de meio do ano, sem arromo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas, e meses, e anos, sem fazer conta, do se ir, do viver. Não pousava, em nenhuma das beiras, nem nas ilhas, de croas do rio. Não pisou mais chão, nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa, em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava, um foguinho em praia, nem dispunha, de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer, era só um quase, mesmo do que a gente depositava, entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia, e a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento, aí quando, no lanço da correnteza enorme do rio, tudo rola o perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos, e paus de árvores descendo, de espanto, de esbarro. E nunca falou mais palavra, com pessoa alguma. Nós também, não falávamos mais nele, só pensávamos. Não, de nosso pai, não se podia ter esquecimento. E se, por um pouco, a gente fazia que esquecia, era só, para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. Minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele, quando se comia, uma comida mais gostosa, assim como, no agasalhado da noite, no desamparo, dessas noites de muita chuva, fria, forte, nosso pai, só com a mão e uma camassa, para ir esvaziando a canoa, na água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso, achava, que eu ia ficando, mais parecido, com o nosso pai. Mas, eu sabia, que ele agora, virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau, e magro, ficando preto, de sol, e dos pelos, com o aspecto, de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo, das peças de roupas, que a gente, de tempos em tempos, fornecia. Nem queria saber de nós. Não tinha afeto, mas, por afeto mesmo, de respeito, sempre que, às vezes, me louvavam, por causa, de algum, meu bom procedimento, eu falava. Foi pai, que um dia, me ensinou, a fazer assim. O que não era certo, exato, mas, que era mentira, por verdade. Sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que, então, não subia, ou descia o rio, para outras paragens, longe, no não encontrável. Só ele soubesse. Mas, minha irmã, teve menino. Ela mesma, entestou, que queria mostrar, para ele, o neto. Viemos, todos, no barranco. Foi um dia bonito. Minha irmã, de vestido branco, que tinha sido, o do casamento, ela erguia, nos braços, a criancinha. O marido dela, segurou, para defender os dois, o guarda-sol. A gente chamou, esperou, nosso pai, não apareceu. Minha irmã, chorou, nós, todos, aí, choramos, abraçados. minhas irmãs, se mudou, com o marido, para longe daqui. Meu irmão, resolveu, e se foi, para uma cidade. Os tempos, mudavam, no devagar, depressa, dos tempos. Nossa mãe, terminou, indo também, de uma vez, residir, com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia, querer me casar. Eu permaneci, com as bagagens, da vida. Nosso pai, carecia de mim. Eu sei, na vagação, no rio, no ervo, sem dar razão, de seu feito. seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz que disseram, que constava, que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado, a explicação, ao homem, que para ele, aprontara a canoa. Mas agora, esse homem, já tinha morrido, ninguém mais soubesse, fizesse recordação, de nada mais. Só, as falsas conversas, sem senso, como, por ocasião, no começo, na venda, das primeiras cheias, do rio, com chuvas, que não estiavam, todos, temeram, o fim do mundo. diziam, que nosso pai, fosse o avisado, que nem Noé, que, portanto, a canoa, ele tinha antecipado, pois agora, me entrelembro. Meu pai, eu não podia, mal-sinar, e apontavam, já em mim, os primeiros, cabelos brancos. sou o homem, de tristes palavras, de que era, que eu tinha, tanta, tanta culpa, se o meu pai, sempre fazendo ausência, eu rio, 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 quando perpétuo, eu sofria, já, o começo, de velhice, esta vida, era só um desmoronamento, eu mesmo, tinha, achaques, ânsias, cá de baixo, cansaços, perrenguice, de reumatismo, e ele, por quê? Devia, devia, de padecer demais, de tão idoso, não ia, mas ia, menos ia, fraquejado, vigor, deixar que a canoa, emborcasse, ou que, boboiasse, sem pulso, na levada do rio, para se despenhar, horas abaixo, em Tororoma, e no tombo da cachoeira, brava, com fervimento e morte, apertava o coração, ele, ele, ele estava lá, sem a minha tranquilidade, sou culpado, do que nem sei, de dor em aberto, no meu foro, soubesse, se as coisas fossem outras, e fui tomando ideia, sem fazer véspera, sou doido, não, na nossa casa, a palavra doido, não se falava, nunca mais se falou, os anos todos, não se condenava, ninguém de doido, ninguém é doido, ou, então, todos, só fiz, que fui lá, com o lenço, para o aceno ser mais, eu estava muito, no meu sentido, esperei, ao por fim, ele apareceu, aí e lá, o vulto, estava ali, sentado, a popa, estava ali, de grito, chamei, umas quantas vezes, falei, o que me urgia, jurado, e declarado, tive, que reforçar, a voz, pai, o senhor, está velho, já fez, o seu tanto, agora, o senhor, vem, não carece, mais, o senhor, vem, e eu, agora mesmo, quando, que seja, a ambas, vontades, eu tomo, o seu lugar, do senhor, na canoa, e, assim, dizendo, meu coração, bateu, no compasso, do mais certo, ele, me escutou, ficou em pé, manejou, remo, na água, prova, para cá, concordado, e, eu, tremi, profundo, de repente, porque, antes, ele tinha levantado o braço, e, feito, um saudade de gesto, o primeiro, depois de tamanhos anos, decorridos, e, eu, não podia, por favor, arrepiados, os cabelos, corri, fugir, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto, ele me pareceu vir, da parte de além, estou pedindo, pedindo, pedindo um perdão, sofri, o grave frio dos medos, adoeci, sei, que ninguém soube mais dele, sou homem, depois desse falimento, sou o que não foi, o que vai ficar calado, sei que, agora, é tarde, e, temo, abreviar com a vida, nos rasos do mundo, mas, então, ao menos que, no artigo da morte, peguem em mim, e me depositem, também, numa canoinha de nada, nessa água, que não para, de longas beiras, e, eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. afio, o rio, o rio, e, o rio, Obrigado.